Música O nadador Daniel Dias foi o responsável pelo primeiro ouro do Brasil aqui em Londres. Ele que recebe o Bolsa Atleta, conversou nesta sexta-feira com a imprensa e também falou sobre a importância da aclimatação na cidade inglesa de Manchester. O preparo com antecedência aqui na Inglaterra foi fruto de um convênio assinado entre o Ministério do Esporte e o Comitê Paralímpico Brasileiro. Foi uma preparação muito boa, não só em Manchester, eu já estava no treinamento em altitude em Serra Nevada, fiquei 21 dias treinando lá e depois fui para Manchester. E você poder chegar e realmente encontrar uma casa Brasil, a gente pode dizer, a gente se sentiu muito no Brasil. Então assim, foi fantástico, foi fantástico mesmo essa preparação que a gente fez e eu acho que dentro da água a gente está mostrando isso, que valeu a pena todo esse investimento. Como o Bolsa Atleta contribui para a formação dos atletas paralímpicos? Bom, há um tempo a gente não tinha isso, quem era patrocinado não podia ter e hoje a gente que é patrocinado, tem seu patrocínio, pode ter também essa Bolsa Atleta. Então é um programa muito bom, acho que é fundamental para os atletas, para a gente poder se dedicar somente a isso e eu acho que a medalha é o fruto disso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.